Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. O modelo de treino em Bisset é uma boa escolha. O objetivo de intensificar ou de aumentar o esforço empregado na sessão de treino para determinado grupamento muscular. Contudo, na seleção de exercícios que vai compor esse Bisset, a realização de um bilateral para um unilateral ou ao contrário é equivocado pelo seguinte fato. Você desrespeita ou não leva em consideração a importância do intervalo de descanso. Como assim? Se você faz do jeito que está aqui no desenho, eventualmente, se você faz bilateral o agachamento e depois vai para búlgar ou afundo, a coxa que você faz primeiro vai descansar significativamente menos, o que pode impor a ela maior esforço. Eventualmente, a segunda coxa, se você fizer o mesmo número de repetições, o esforço imposto a ela vai ser menor. E o esforço é importante no treinamento. Vem comigo para a minha consultoria. Treine com quem estuda.